Olá, quinto ano! Tudo bom com vocês? Eu sou Samanta, professora de ciências, e hoje a gente vai ter esse encontro à distância. Assim, à distância não, esse encontro gravado. Bom, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a correção do caderno de atividades, páginas 20, 21 e 22, que é o que precisa para a gente fechar o caderno de atividades, volume 3, tá? E vou terminar o assunto da lua, tá bom? Que a gente começou na semana passada e está faltando concluir. E aí na semana que vem, eu não sei se vai ser eu, se vai ser outra professora, que vai encerrar aí o último capítulo do livro com vocês, tá bom? Então, pega o caderno de atividades, volume 3, abre na página 20, 21 e 22, e a gente vai fazer junto, tá bom? Ok? Eu sugiro que você pode pausar o vídeo agora, tenta fazer sozinho, e depois você confere no vídeo, né, se você acertou. Agora, a parte da lua a gente pode fazer junto, tá bom? Então, vamos lá? Na página 20 tem assim, preencha a tabela abaixo, indicando quais materiais são magnéticos e quais não são magnéticos. Então, os materiais magnéticos são o clipe de metal, a moeda e a faca. Os não magnéticos é a velhinha de aniversário, a calça jeans, a blusa de lã, a xícara de porcelana e o copo de vidro. Beleza? Segundo. Segundo. Por um a um, a representação do aluno está correta? Justifique sua resposta. Não, essa representação não está correta, pois ao dividir o ímã, os novos pedaços apresentam, né, apresentará, na verdade, está faltando um azinho no final, tá? Os dois polos. Então, toda vez que eu divido o ímã, eu não consigo separar os polos. Esses novos pedaços vão gerar novos polos, tá bom? Represente com setas se haverá atração ou repulsão entre os ímãs. Então, na representação A e C, eles vão atrair, porque os polos opostos se atraem, mas na representação B e D, eles vão repelir, porque polos semelhantes se repelem, tá certo? Página 21. Quarta questão. Letra A. O que as linhas formadas pela limalha de ferro representam? Então, elas apresentam uma representação do campo magnético, tá bom? O que é campo magnético? É a área de atração de um corpo magnético, tá? Letra C. Por que a terra pode ser considerada um ímã natural? Pois ela tem a capacidade de atrair corpos, tá? E também ela tem uma concentração muito grande de rochas, da rocha magnetita, tá? Mas eu gostei mais dessa definição aqui. Ela tem a capacidade de atrair tudo que a gente joga, né? Vai pro chão, porque o centro da terra, o eixo gravitacional da terra faz com que tudo se atraia ao centro da terra, beleza? Quinta questão. Então, na imagem a seguir, é possível observar que em locais onde se trabalha com sucata de ferro, utiliza-se um eletroímã, imã obtido por meio de uma corrente elétrica. Para transportar esses materiais, qual é a diferença entre um ímã natural e um eletroímã? Então, ó, os imãs naturais são feitos de minerais com substâncias magnéticas. Já os artificiais adquirem características de um ímã natural. Então, essa é a diferença, tá bom? Sexto, assinale com um X os aparelhos abaixo que fazem uso do eletromagnetismo em seu funcionamento. Então, os que usam eletromagnetismo é o raio-x, o cartão magnético e o relógio analógico, tá bom? Sétimo, quais outros aparelhos do seu dia-a-dia utilizam eletromagnetismo para seu funcionamento? Celular, micro-ondas, internet, televisão, existem vários aparelhos que usam de eletromagnetismo, tá? Oitavo, qual desses aparelhos abaixo transporta por meio do eletromagnetismo e através do espaço as informações de comunicação entre dois usuários? Um deles no Brasil e outro no Japão, utilizando como ponte um satélite. Então, a melhor resposta seria celular, tá bom? Então, observe o experimento que o pai do Massaro montou para explicar ao filho como é um circuito elétrico. Então, o circuito elétrico é formado pelo receptor, pelo fusível, pelo gerador, pelo condutor e pelo interruptor, beleza? Agora, letra B. Como se dá a passagem de corrente elétrica no circuito? Pelos fios, tá bom? Agora, a gente vai continuar o assunto, a lua, e esse assunto a gente parou na página 30 e a gente vai continuar hoje da 31 até a 37, tá bom? Então, essa primeira representação aqui é uma representação das fases da lua, né? O ciclo da lua dura de 28 a 30 dias, né? Os autores costumam dizer 28 e 29 dias e durante essa fase ela muda de forma, né? Ela não muda lá, mas o brilho do sol bate de forma diferente nela e a gente visualiza ela de uma forma diferente, né? Para cada período do seu ciclo, tá bom? Então, aí, na página 31 já tem uma perguntinha. Observe ambos os calendários e compare o tempo e a duração das principais fases da lua. Você viu alguma diferença? No primeiro calendário lá em cima, a gente consegue ver que cada fase leva 7 dias. Já no segundo calendário, a fase quarto crescente dura 15 dias. Isso se dá por quê? Porque aí já é a próxima pergunta, né? Como você explica essa diferença? Isso se dá porque as fases da lua é uma estimativa aproximada. Então, quem desenvolve o mapa tenta estimar como ela vai estar, tá certo? Então, alguns estimam com um pouco mais, assim, cada fase durando 7 dias e outros não. Eles fazem uma estimativa diferente, tá bom? Esse experimento da página 32 você não precisa realizar. Pode escrever aí, experimento não realizado, tá bom? Aí, vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente tem aí a nossa relação histórica com a lua, né? Então, o homem sempre teve fascínio em dominar o espaço. Foram feitas várias viagens à lua. Aliás, perdão. Foram feitas várias viagens ao espaço, tá certo? E o primeiro país que a gente tem hoje de informação é que o primeiro país que pisou na lua foi os Estados Unidos, certo? Hoje, os comitês internacionais estudam a criação de uma base na lua. Essa base seria uma base de exploração internacional, de qualquer país que quisesse explorar pudesse, pra entender o solo, entender o comportamento desse corpo, né? Desse corpo celestial. E também a intenção é porque, assim, a viagem daqui pra Marte é muito longa. Então, seria interessante ter uma base na lua pra dar um tempo, pra recuperar, pra pegar algumas coisas e depois da lua ir pra Marte, tá? Então, existe toda essa perspectiva para o futuro. A NASA, que é uma das maiores instituições de pesquisas astronômicas, é a que... Ela diz que vai fazer uma exploração lunar pra conseguir chegar a Marte até 2030. Então, em breve a gente vai estar tendo notícias aí desse movimento, tá bom? Aí, no finalzinho, tem assim. Afinal, como a lua foi parar ali? Aí, os meninos dizem, meu pai me mostrou uma montagem sobre isso. Está aqui no meu celular. Vamos ver. Como, bom, existem algumas teorias, tá? A primeira teoria é a teoria do modelo do impacto de um corpo gigante. Então, existe a teoria de que um corpo gigante bateu na Terra, provocou um impacto. Desse impacto, liberou vários detritos. E esses detritos se uniram, dando origem à lua, tá bom? Então, está bem aqui, tá? Aí, ó. A outra teoria é a sinestria. Na sinestria diz que houve um grande impacto na Terra. Desintegrou toda a Terra, tá? Essa Terra foi se refazendo e, nesse processo de se refazer, houve a separação. Uma parte dos detritos ficou externa, dando origem à lua, e a outra parte dando origem à Terra. A outra teoria são as das camadas lunares. Houve um impacto. Esse impacto formou os detritos, discos de detritos. Esses detritos se juntaram, dando origem à lua, tá? Houve outro impacto, que formou mais detritos. Esses detritos se juntaram novamente ali, né? Ainda, naquele primeiro momento, era um protótipo lunar. No segundo momento, outro protótipo lunar estava sendo construído para depois, somente depois, vir a lua. Então, nessa teoria, é como se fossem vários impactos que ocorreram na Terra, liberando detritos dela para dar origem à lua, tá certo? Aí, aqui, diz assim. Quer dizer que, quando observamos a lua, vemos um satélite formado a partir da Terra? Exatamente, tá? A lua, assim, os estudos estão tentando confirmar, né? Estão ali. A gente consegue encontrar detalhes rochosos que tem na Terra, lá na lua também. Mas isso ainda é estudo, isso é pesquisa, isso é coisa que está sendo desenvolvida, tá bom? Bom, todo mundo já foi na praia e percebeu que tem a maré alta e a maré baixa, certo? E todo mundo prefere ir no dia de maré, assim, média para alta, né? Porque uma banha na maré baixa nem sempre é tão legal. E como é que isso ocorre? Bom, a lua, ela tem, ó, ela tem, deixa eu passar um pouquinho, depois eu volto, eu volto para aquela, tá? Na página 36, vocês vão ver que a lua, ela exerce uma influência, tá? Sobre a Terra. E aí, o que acontece? Dependendo da posição que a lua está, ó, a gente, pronto. O ciclo azul é o movimento de atração da Terra e o ciclo verde é o movimento de atração da lua. E você percebe nessa primeira imagem que quando a lua está bem alinhadinha assim, ó, com a lua, a terra, a lua e o sol, você percebe que as águas, ela vai dar uma estendida. Então, esse é um período de maré baixa. Já, ó, perdão, perdão, de maré alta. Já aqui do lado, ó, ela vai estar puxando assim a água. Então, nesse período a maré está baixinha, tá? Aí, aqui embaixo também, a maré está baixinha. E aqui do lado, ó, a maré já está alta. Inclusive, é, pra pesca, né, os melhores dias indicados pra pesca de rede, né, pesca de arrasto, são os dias de lua cheia. Porque além do céu está mais iluminado, a maré está alta e dá pra você fazer uma boa pesca, tá bom? Vou voltar aqui um pouquinho. Página 35. Primeira questão diz assim. Note que o Olavo explicou ao filho que as marés aumentam quando a lua e o sol estão alinhados com a terra. Ou seja, na lua cheia, lua nova e nos eclipses. Vamos lembrar. Qual a diferença entre a posição da lua nos eclipses e nas luas cheias e nova? Nos eclipses, a lua está alinhada com o sol e com a terra, tá certo? Aí, ó, foi essa imagem aqui que a gente já explicou. Segunda questão tem assim. Página 36. Você já foi à praia alguma vez e observou grandes ondas? Se sim, escreva como foi sua experiência. Eu confesso, eu nunca estive em praias muito agitadas. Eu costumo frequentar praias bem calminhas, então eu nunca presenciei uma grande onda, tá? Mas se você já presenciou, conta, escreve aí como foi a sua experiência, tá bom? Então, em noites como essa, sabemos que vemos a face da lua porque o sol a ilumina. Mas será que o sol esquenta essa fase? Então, falaremos tanto da lua, falamos tanto da lua que esquecemos do sol. Aí, vamos continuar. No próximo capítulo, a gente vai falar um pouquinho do sol. Mas agora, essa seria a tarefa de casa dessa atividade, página 37, 38 e 39. Só que eu gostaria que vocês fizessem bem direitinho e daqui a pouco a gente faz a correção, tá bom? Eu vou fazer a correção da página 37, 38 e 39, vou fazer o vídeo hoje. Mas é bom que você pare, faça e daqui a pouco você volta pra assistir a correção, tá bom? Beijo, meus amores, até daqui a pouco. Tchau, tchau.